Fala aí, rapaziada! Vitor Doria aqui de novo. Esse assunto vai render, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Bom, eu tenho um amigo de, porra, muito tempo, muitos anos aí de amizade, que eu aprendi uma coisa com ele muito interessante. E se liga que ele serve para muita coisa, tá? É, uma vez, esse cara é um cara mais velho que eu e tal, e uma vez ele tava num jantar em casa, ele me contando isso aqui, tava num jantar em casa, e ele simplesmente, porra, sentou na cabeceira, né, com a esposa dele ao lado, as filhas e tal, e ele tem três filhas e duas delas eram casadas, né? Um marido de uma tava lá, na mesa já, esperando o marido da segunda chegar. E aí o cara chegou, pô, desculpa, cheguei atrasado aí e tal, foi mal, mas aquela coisa, sentou já e tal, oraram e foram jantar. Família tradicional, aquela coisa toda. Depois que eles terminaram de jantar, eles foram pro canto da sala, né, os homens, né, o pai com os maridos, com os germos, né, e as mulheres ficaram no outro canto da sala, assim, casa grande e tal, e ele, esse meu amigo, falou assim, ele é muito observador, muito ligado, mas ele é muito quieto, fala umas coisas assim, você tem que pescar no ar. Ele olhou assim pros rapazes e tal, e de repente ele falou assim, ué, eu sou aliança. Aí o cara olhou assim e falou, rapaz, eu tava na academia e tal, começou a explicar, e ele ficou, se encostou, deu uma risadinha de canto de boca, o garoto olhou pra ele e falou, pô, sogrão, você não tá pensando, você não tá achando que eu... Ele... Falei nada. E ele começou a tentar se explicar, e o cara, ó, fica tranquilo, eu só perguntei onde tá a sua aliança, mais nada. E ali, pô, desconversou e... Desconversar, vamos trocar assunto, aí trocou o assunto lá e beleza. Final da noite, o cara tava indo embora, com a filha dele, indo embora pra casa, o primeiro marido com a filha tinha ido embora, o outro tava indo embora. Na hora que ele foi cumprimentar o Genro, ele chegou no pé do ouvido do Genro e falou assim, o fulano, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta ser fiel, tem que parecer fiel. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que você tem que sinalizar o troço pra que faça sentido. Porque não pode ser uma coisa assim, largada de qualquer maneira, achar que ninguém vai perceber, que ninguém vai notar, né? Por que eu trouxe essa historinha? Eu trouxe essa historinha pra dizer o seguinte, o Gordon Ryan tá dizendo que ele teve... Aliás, uma confusão que houve aí em geral, o problema dele não é de estômago, né? Ele tem um problema de estômago, mas pelo jeito não foi esse o problema que apitou lá a família. Foi um problema viral, foi uma intoxicação, qualquer coisa que o Vale é que deu um desarranjo nele e ficou fodido. Agora, ele tá livre de ter esse problema? Alguém tá livre de ter esse problema na véspera da luta, na antivéspera da luta, na semana da luta, na semana anterior? Não tá livre. Pode acontecer com qualquer um, não pode? Pode. Não veja o problema disso acontecer. O problema, os problemas são, quando você fala como o Gordon fala, que você mete a bronca que você meteu, porra, você não pode esperar que nego vai pegar leve com você se algo der errado. Se algo der errado, você tá fodido. Vai, nego, vai cair pra dentro de você. Entendeu? Até os teus fãs vão desconfiar de você. Porque algo deu errado pra ele, teoricamente, é o que ele tá dizendo, mas não parecia nada errado. Em momento nenhum, eu tenho 24 horas que eu tô sabendo da situação. Eu soube ontem à tarde, início da tarde, eu já tava sabendo que o Gordon não ia lutar. Depois, à noite, as coisas começaram a pipocar aí, e aí, na noite, saiu a notícia oficial. Mas a comunicação do fato de que o Gordon não ia lutar, ele deu na terça-feira pro Flo Grappling. Ah, e por que o Flo Grappling não avisou de pronto? Não pode. Eu não tô falando que eles estão errados, não. Não pode, porque do momento que ele avisou que não ia lutar mesmo, que tava decidido, eles tiveram 48 horas pra arrumar um replacement. E até arrumar uma pessoa pra substituir o Gordon, significa o quê? Encontrar essa pessoa, falar com essa pessoa, fazer uma proposta pra essa pessoa, falar com o Felipe Pena pra ver se ele concordava com o novo adversário, na situação toda, renegociar a bolsa pra cima ou pra baixo, né? Ah, o Perguiça deve ter ganho três vezes mais. Quem disse pra você? Capaz dele ter ganho menos, porque a outra luta venderia muito mais, né? A luta do Gordon venderia muito mais. E a venda do, não do Pay Per View, né, mas da assinatura do Flo Grappling, ela vai acontecer agora, de hoje pra amanhã. Esse é o pico da venda. Você já comprou o Pay Per View uma semana antes? Difícil, né? Então, o pico da venda acontecendo agora. Então, provavelmente 60, 70% da venda de assinaturas vai acontecer nessas próximas 24 horas. Provavelmente não vai acontecer mais tanta, né? Até porque a promoção caiu muito. Agora, então, o tempo que o Flo Grappling demorou pra comunicar, de terça pra quinta, foi o tempo que eles buscaram. E eu tô sabendo que buscaram várias pessoas, né? E quem acabou aceitando e fechando o negócio foi o Nick Rod. Certo? Então, a comunicação veio ontem à noite porque eles precisavam desse tempo pra fechar. Mas, aí eu comecei a ver de ontem pra hoje, desde que eu fiz o vídeo de ontem até esse momento agora, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo, tudo que estão falando, o que o Gordon tá falando, o que o Preguiça tá falando, o que tá todo mundo falando, o Flo Grappling falando, tudo que tá sendo divulgado. E tô fazendo as minhas contas aqui, né? E o Gordon, porra, não baixou a cabeça em momento nenhum. Ele veio, meu irmão, ó, eu, porra, fiquei ferrado, não vou lutar dessa forma. Ele tem o direito de não lutar porque ficou doente? Tem! Mas se eu quero faltar o trabalho amanhã, eu preciso... E dizendo que eu passei mal, tô passando mal, eu preciso de quê, no mínimo? Quando eu for lá de volta? De um atestado médico, né? Ó, tá aqui o médico atestando aqui com o CRM dele que eu, porra, tava impossível, impraticável eu aparecer no trabalho aquele dia. Se não, vai ter o seu dia descontado. Pode até ser mandado embora, se não for uma causa, uma causa que justifique a falta, né? Se faltou deliberadamente, o cara já tá, de repente, ali na boca. Mas, porra, num caso de um funcionário exemplar, como é o Gordon, com um contrato milionário, sete dígitos, de repente, ele tá o queridinho. Só que, em momento, ele apresentou prova alguma de que ele teve uma intoxicação, de que ele tá doente. Ninguém sabe se ele tá doente mesmo, só ele mesmo sabe. Se ele teve essa caganeira toda e tal, ninguém sabe disso. Assim, fato, não tem. Ele dizer que perdeu 15 pounds, 20 pounds, alguém viu ele pesando? Alguém já testificou que ele realmente tá 20 pounds mais leve? Que ele tá pesando 200 pounds nesse momento? Eu queria ver o Gordon subir na balança e pesar 200 pounds agora. Se ele pesar 220, ele tá no mesmo peso que ele tava antes, porque ele falou que ele tava com 220, 225. Então, se ele tem que ter que 25 pounds aí agora, será que ele tá? E aí, outro sinal. Porra, eu tô doente. Aí o nego meteu a bronca lá que ele, porra, mas tu foi jantar com a namorada, aniversário da namorada, com a galera na mesa, seus amigos poderosos, segundo ele mesmo. Eu não ia deixar de jantar com os meus amigos poderosos, porque, porra, ficar duas horas na cama, ficar duas horas sentado numa mesa no jantar, gasta a mesma energia. Concordo com ele. Concordo que não tem problema nenhum. Eu saí pra jantar, mesmo estando passando mal. O que que não pode? Não pode tirar porra da foto e postar. Sorrisão na cara, prato vazio na frente, raspado. Isso é que não pode, porque você pode até tá doente, mas você não parece doente. E tá todo mundo vendo. E a opinião pública cai matando. Mas ele é aquele cara, parece político brasileiro, tem certeza da impunidade. Porque, apesar dele ser empregado, contratado do Flo Grappling, porra, ele manda mais no Flo Grappling do que o Flo Grappling nele. Tá o Flo Grappling tentando passar pano pro Gordon Ryan há, sei lá, 72 horas aí. Agora, 24 horas, né? E aí? Quem é que manda em quem? Né? Quem é que tá, porra, dando as cartas? Quem tá dando as cartas é o Gordon. Quem tá dando as cartas é o Gordon nessa relação aí. Então, meus amigos, é... A minha opinião é a seguinte, e vou dar a minha opinião agora. O Gordon, ele não admite perder essa luta. Ponto. Não admite. Pra ele é uma coisa impensável, inviável, impossível. Então, ele não admite entrar nessa luta com menos de 100% de condições. Coisa que atleta profissional tá cansado de entrar em luta com, porra... Eu não conheço um atleta que entra com 100% de condições. Eu sei lá, mal comparando, né? Mas eu sei lá, a última vez que eu entrei no campeonato, porra, zero bala. Sempre uma, duas, três lesões, um, dois, três problemas, coisas acontecendo no extracampo. Porra, e aí? Lutador luta, bicho. Foi o que o Felipe fez quando ele lutou com o Gordon na terceira luta. Ele tinha acabado de perder um dos melhores amigos dele. Porra, naquela manhã, ele foi comunicado de que o Leandro Lout tinha morrido. Eu fui um crítico do Felipe, dizendo que ele não devia ter lutado. Minha opinião foi que ele não devia ter lutado. E eu acho, realmente, que ele não devia ter lutado. Mas, dentro do coração dele, na cabeça dele, o cara é lutador, bicho. O lutador luta. Aí você vê quem que é o lutador mesmo e quem que é o profissional. Não, é profissional. Todo profissional tem um tanto de lutador dentro. Se não tem, meu irmão, aí morreu a porra toda. Aí acabou o propósito. Aí esquece, né? Mas o Preguiça, ele foi lutador naquele momento. Ele não foi tão profissional quanto ele foi lutador. Ele falou, meu irmão, não, eu tô mal, tô fodido de cabeça, tô na merda, mas, cara, o cara veio aqui, tá todo mundo aqui, torcido, o flow grab me perturbando aqui. Eu, porra, vou ter que lutar, meu irmão. Vou ter que... Pô, me dá mais uma grana aí, então, pelo menos, pra segurar a peteca aqui. Mas vou ter que lutar. E lutou, e aconteceu o que aconteceu, porque ele realmente estava em frangalhos emocionais e não deveria ter lutado, na minha opinião. Mas lutador luta. E aí veio o Gordon. Porra, o Gordon não tem condição de lutar. Você não sabe. Não sei mesmo. Não tem um atestado médico. Ninguém mais falou porra nenhuma. Mostra uma foto da privada com o Caganina até em cima, qualquer coisa. Mas, meu irmão, você tem que parecer doente, cara. Se você não tá parecendo doente, é capaz de você não tá. Você pode até tá, mas não parece, porque tá lá jantando com os amigos, com os poderosos amigos. É... Treinando, né? Muita gente falou, não, porra, fez o maior treino com o Meregali. Meu irmão, o treino com o Meregali pode ter sido 20 dias atrás. Não tem nada a ver, porque aquilo foi editado e foi veiculado depois. Não foi essa semana. O Gordon tá dizendo que tá vivendo esse drama há uma semana. E pode estar, acredito, eu escolho acreditar que ele tá realmente vivendo esse drama. Mas qual o tamanho do drama? É que deixou ele, porra, sem condições de fazer uma luta, sem condições de fazer força, ou sem condições de dar o show que ele acredita que ele tem que dar, porque ele falou pra caralho, encheu o saco de todo mundo e botou, esculachou o Felipe há um mês, dois meses está esculachando o Felipe, falando que ele tá acordando às 9h30 da manhã, quando ele mesmo acorda às 6h30, já fez o primeiro treino, às 9h30 acabou o primeiro treino, que ele tá comendo isso, tá comendo aquilo, que ele tá marombando forte, bosta o Felipe malhando o jeito errado que o Gordon julga. Quando você mete essa bronca toda, como é que faz? Imagina se ele entra lá e perde. Então ele não admite perder, na verdade, galera. Ele não admite nem ganhar de pouco. Então talvez a condição dele não esteja o suficiente pra ele dar o show que ele acredita que ele tem que dar, e que tá todo mundo cobrando o que ele dê, porque ele tá falando pra caceta. Quando eu coloquei outro post que, porra, fala do passar mal, não é nem piada, mas é piada pronta, na verdade, né? Foi entregue. Pô, Felipe, se tem alguma coisa contra o gordo... Todo mundo aqui sabe, porra, 90% dessa galera que me fala que eu sou baba-ovo do Gordon. Eu não sou. Eu admiro pra cacete jiu-jitsu do cara. Admiro pra cacete agora. Eu acho, como eu falei ontem no vídeo, que ele bota nas costas dele, um peso, uma responsabilidade que ele chama de confiança exacerbada, que ele é confiante mesmo e tal. Porra, que acabou ferrando. Cara, na boa, quando a gente fala que o cara amarelou, o que a gente chama no Brasil? No Rio, pelo menos. Puta, cagão, hein? Pô, aí parece piada pronta, né? O cara falou que tá com caganeira. Porra, a caganeira é sinônimo de quê? Amarelou. Mas é isso? Ou não é? Não sei. Nem você sabe. Porque a gente viu o cara jantando com sorriso na cara, a gente viu, porra, tudo ocorrendo normalmente, nos dois últimos dias. Tem conversa aí de falando, porra, eu vi você no show de comédia ontem à noite, vi que você não tava muito bem. Porra, então o cara saiu do jantar e já foi pro show de comédia. Então não é bem duas horas na mesa. É duas horas na mesa, mas duas horas no show. Já são quatro horas. Pra quem tá tão fodido indisposto. E outra coisa, o post dele se explicando, dois posts com a mesma foto, porra, é tosco, meu irmão. Se você tá tão fodido assim, o mínimo que você tinha que fazer era um vídeo explicando pra todo mundo, meu irmão. Olha só. Vou subir aqui na balança pra vocês verem. Perdi 20 palmas. Olha a cara que eu tô com, porra, olho fundo. Tô fodido. Tô me hidratando. Aí mostra três garrafas de água com soro caseiro, a porra que for. Tá entendendo? Mas não mete essa foto de porra com o testão. Não é por aí, bicho. Mais uma vez, não é uma crítica ao gordo. Mais uma vez, é um cara que eu admiro o jiu-jitsu pra cacete e que realmente elevou o esporte pra caramba e que todo mundo tem que ser grato a ele porque realmente tá... Agora, peidou na farofa. Vacilou. E tá continuando a vacilar. Por quê? Porque tem certeza da impunidade. Porque sabe que não vai pegar nada pra ele. Agora eu pergunto a você, e se fosse ao contrário? E se fosse ao contrário? Vamos fazer o ao contrário? O ao contrário é o seguinte, olha só. Cenário. Who's double one no Brasil em BH? O Gordon vai lutar com preguiça em BH. Ele resolve ir pra uma academia no Brasil três meses antes, em dezembro do ano passado, ele resolve ir pro Brasil pra treinar lá. Porque lá tem um treino de uma galera que conhece bem o preguiça e ele quer, porra, empatar essa parada aí, tá 2x1, né? Então ele quer empatar essa parada e ele precisa treinar pra cacete. Filipe tá falando dele pra caramba. Metendo malha no cara, que ele tá fudido e tal, não sei o quê. Aí ele passa três meses no Brasil treinando, fazendo camp na academia lá. Certo? E aí, dois dias antes da luta, o preguiça fala, porra, então, tô passando mal, tô meio fudido. E aí o Gordon, que é o rei do print screen, rei do screenshot ali de pegar o que que tá acontecendo, quantos posts o Gordon teria feito nessas últimas 24 horas, esculachando preguiça por ele ser antiprofissional, antiético e a 7x4? Quantos, você me diz aí, quantos ele teria feito? O cara lutou com ele perdendo um amigo 12 horas antes? E ele esculachou o cara até hoje? Imagina se o preguiça diz que, porra, tá passando mal com o Gordon. Eu tô nessa porra desse país há três meses, esse fim de mundo com esse bando de... Ia meter essa, meu irmão. Ia meter essa. Pode ter certeza. Eu não duvido que ele ia meter uma dessa. Assim, braba. Não sei o que que você acha. Aí eu digo pra você, situação atual do preguiça, qual é? Remarca a luta? Não remarca a luta? Quais as condições? Sugiro, né, meu jeito de ver, não vou entrar muito em detalhe, mas meu jeito de ver a situação é, quer lutar comigo agora, bonitão? Tem que ser no Brasil, eu quero tanto. Não, aí você... Então, meu irmão, então esquece, entubo 2x1 aí. 2x1 não, né? Porque se ele não finalizou o preguiça numa luta que era só finalização... Porra! Ah, o preguiça desistiu. E o Gordon fez o quê? Ah, mas ele desistiu antes da luta. Tudo bem, desistiu antes da luta. Menos mal? Não sei. Tem razão a desistência? Tem motivo a desistência? Tem alguma explicação, aquela coisa que pode não justificar, mas explica? Por exemplo, preguiça, ele falou, cara, não dá mais pra lutar ali, naquele momento. Não é uma justificativa, o braço do outro cara vai ser levantado, mas a explicação de que ele perdeu o amigo 12 horas antes, dá pra você se compadecer com o cara. Se fosse o contrário, ele ia me compadecer com o Gordon. Apesar que eu não sei quem que o Gordon vai perder que ele vai ficar mal. Não tem ninguém, né, que ele perde que ele vai ficar mal. O cara não fica mal com ninguém, né? Então, o próprio irmão dele falou, se o Gordon perder essa luta, ele se mata. Então, na cabeça louca do Gordon, ele deve estar assim, cara, se eu perder essa luta, eu vou me matar. Então, como eu estou com cagania, é melhor não lutar porque é capaz de eu perder. E, porra, o preguiça está dobrado mesmo. O moleque veio mesmo com tudo. Estou zoando ele, mas o cara está grande. Deixa eu mandar um texto aqui pra ele pra ver se ele engole. E o preguiça respondeu, bichão, eu lutei com o meu amigo, morreu no mesmo dia. Você não vai lutar porque está com dor de barriga? Porra, bicho. E agora? Então, a situação atual é, ó, Flo Grappling, quer que eu lute com o Gordon? É o seguinte, luta no Brasil, tal data, a bolsa é tanto, vamos acordar na bolsa, a bolsa é tanto, mas eu quero receber adiantado. Por quê? Porque se esse cara, irmão, desistir de novo, porra, porque agora, quanto que o preguiça gastou nesses três meses morando nos Estados Unidos? No camp dele. Quanto que ele gastou? Será que a bolsa que ele vai receber pra lutar com o Nick Rod, que eu já estou sabendo que é mais baixa, né? Que foi negociada pra baixo, ao contrário até do que eu imaginava, foi negociada pra baixo pra lutar com o Nick Rod? Do que era pro Gordon? Porque o Flo Grappling alegou que, porra, não vai vender tanto quanto iria vender com o Gordon, que isso não é problema do Felipe, ele tá lá pra lutar. Ou seja, porra, precisa de uma assistência nessas horas, né? E agora? Eu quero receber antes, porque caso esse cara passe mal de novo, eu pelo menos garanti meu dinheiro. E aí vocês multam ele, escrevem o contrato pra ele, ó, caso você passe mal, seu estômago pare de funcionar, caganeiro aperte, mesmo você vai ter que reembolsar o atleta, ou vai perder, vai tomar multa no contrato de um milhão de dólar aí, qualquer coisa. Mas não vai acontecer isso, né? Porque quem manda não é o Flo Grappling, quem manda é o Gordon. Porra, entendeu? Essa é a minha opinião. Lutador luta. Mas, tá aí, outra coisa, o Gordon falou isso várias vezes, ninguém força ninguém a lutar. Ele tá certo. O Felipe não foi forçado a lutar com o Gordon na terceira luta. Ele decidiu lutar, decidiu erroneamente na minha opinião, mas decidiu pelo lutador que ele tem dentro dele. Se jogou debaixo do trem ali, e numa hora ele falou não aguento mais, não tem condição, tô aqui em frangário, tô mal. Passou o dia inteiro chorando, falando com gente, respondendo o texto, em vez de concentrar, aquecer, mexer, foi lá e caiu na porrada, lá e pronto. Entendeu? E aí o Gordon, ele pode passar mal sem dar uma justificativa, sem ter um documento médico certinho, dizendo, ó, atesto para os devidos físicos que o atleta Gordon Ryan tá sem condições de performar. Não tem condições. Mas não aconteceu isso até agora. Não aconteceu isso. Será que o médico vai escrever isso pra ele? Vai botar na reta ali o CRM dele? Será que vai? Não sei. Essa é a minha opinião sem paixão. Nesse momento foi só razão. A primeira resenha que eu fiz ali foi mais na... tinha emoção porque, porra, não dá pra entender, não dá pra acreditar, mas o recado é, meu irmão. Não adianta ser honesto. Tem que parecer honesto. Não adianta dizer que tá doente. Tem que parecer que tá doente. Mostra a cara com o olho fundo, mostra o soro caseiro, mostra a privada cagada, freada na cueca. Irmão, mostra pra galera que você tá ruim. Entendeu? Seria cômico se não fosse trágico, mas é isso, bicho. Porra. Tem que provar que o negócio não tá legal, cara. Sabe, o flow grappling não exigir isso é, porra, a república da banana. Ficou ridículo. Entendeu? Bom, é isso. É isso que eu tinha pra dizer. Não é bem o desabafo, não. É mesmo a razão. Sei lá o que você acha. Me fala o que você acha e a gente discute. E a gente, porra, debate aí nos comentários, beleza? Ainda assim, vale a pena assistir o Russo da Vó amanhã. Se você não tem assinatura, assina. Vou botar o link mais uma vez aqui na descrição pra você clicar lá e pagar com desconto. Tem um desconto, não sei exatamente quanto é que é, mas o preço base é R$99 por mês no Brasil ou R$499 por ano, que vale muito mais a pena, 12 meses. Então você vê se você quer ver, assistir essa luta. Vai ser uma luta maneira pra caramba, com certeza. Preguiça tá muito pronto. Nick Rod não tá tão pronto assim, mas é um cavalo, então deve ser um lutão. E as outras lutas que estão aí se prometem muito. É isso, rapaziada. 24 minutos de papo. Chega nesse assunto. Agora só a análise no domingo. Beleza? Abraço, fiquem com Deus. Valeu.